Oi, tudo bom? Eu sou a Fatinha, uma amiga da escola da Lia. Ela tá aí? Posso falar com ela? Eu lembro de você. A iracema da peça. Calzei, não. Calzei. Pode falar. Aham. A Lia tá de castigo. Não pode receber visita. Ai, que chato. Bom, então vou deixar com você, tá? Então, os livros que ela precisa ler, entendeu? Pra aula da Isabela. Ai, que bom que ela tem bastante coisa pra ler. Porque a coitada do seu internet, telefone... Então tá bom, vou entregar pra ela. Tá bom, lindinha. Tchau, tchau. Manda um beijo pra ela, hein? Ai, tchau. Quem era essa menina? Era uma colega da Lia, lá da escola. Hã? Vem entregar uns devês pra ele fazer. Vai lá entregar, tá? Mas não demora. E aí, quem era? A Fatinha. Ela trouxe esses livros e... Tã-tã-tã-tã... Um bilhete. Adivinha, gente, gente, gente. Ah, não acredito. É Dudinho? Ah, eu sabia que ele ia dar um jeito. Carudinho demais. Você quer ler? Tá merecendo. Já li. Linda. Vai na varanda às 10 da noite e me espera. Sabia que isso é violação de correspondência, dona Constância? Ai, eu não aguentei. Isso é muito melhor que meus filmes. Ai, figurinha. Ai, eu vou fazer mais pra você. Ai, eu acho que... Ai, eu tô quase 10 da noite. Caramba, é verdade. Boa noite, Everê. Boa noite. Boa noite. Vamos pegar um táxi? Vamos. Fatinha? Você vai começar. Podia estar fazendo um sinal? Marrentinha. Saudade. Amor é comigo. Amor é comigo. Eu amo você. Eu te amo, Dinho! Eu também te amo, Liliana. Eu que te amo. Que lindo. Será que um dia um garoto vai fazer isso pra mim? Bom, se você namorar um maluco que nem o Dinho, pode ser que sim. Lia, entra! Esse moleque é muito cara de pau, sabia? Peraí, isso mesmo que eu li. O Dinho pedindo ali, namoro. Ai, que fofo. Ele sempre arranja um jeito criativo pra dizer que tá afim de alguém. Né, Jujuba? E você perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada, garota. Bruno, tá certo. Ele sempre faz a gente se sentir especial. Mas depois, ele muda de ideia. Esse aqui é o Doutor, um babaca, Juliana. Vambora. Vambora, Ju. Não, Bruno, Bruno. Perdi a vontade disso aí. Não, 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 Ju. Você vai sair comigo. Você não vai entrar na pilha dessa maluca, não. Oxe, magoou, né? Vai ficar sozinha, tá? Sério. Só ficar sozinha. Pode ir. Você tem certeza? É mesmo. Opa, festa? Eu posso ir acompanhar antes? Ó, eu juro que eu sei me comportar direitinho. Você? Uhum. Duvido. Só tava zoando, tá? Não posso ir, não. Tô de plantão lá no rosto. Mas tudo bem. Fica pra outra noite. Mas não vai ter outra noite, Fatinha. Poxa, quer dizer que o bom moço não fica nem curioso? É. Como diria Clarice Lispector. Quem deslena quer comprar. Sua louca. Essa frase não é nem dela. Ah, não? Mas ela devia usar, é pura verdade. Boa festa, tá? Divirta-se. Bruninho. Tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.